Bomba do C10, oficial Pra te espiar Eu dou a volta no seu mundo Eu pulo, seu mulo Pra te encontrar Eu dou a volta no seu mundo Eu pulo, seu mulo Eu faço o que quiser Eu faço o que quiser de brincadeira Carrocéu no céu, numa selva branca E no nascer de cada estrela novidade Que o teu mundo era meu mundo de saudade E por que não dizer posso dizer E moranguinho no copinho Daquele jeito Pra te espiar Eu dou a volta no seu mundo Eu pulo, seu mulo Pra te encontrar Pra te encontrar Eu dou a volta no seu mundo Eu dou a volta no seu mundo Eu dou a volta no seu mundo Eu faço o que quiser de brincadeira Carrocéu no céu, numa selva branca E no nascer de cada estrela novidade Eu dou a volta no céu, numa selva branca Que o meu mundo era teu mundo de saudade E por que não dizer Posso derreter E moranguinho no copinho Esperando você E quanto mais sorvete Quero teu calor Quanto mais desejo amor Quanto mais sorvete Quanto mais sorvete Quero teu calor Quanto mais desejo amor E quanto mais sorvete Quero teu calor Quanto mais desejo amor Quanto mais sorvete Quero teu calor Quanto mais desejo amor Simbora, 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 Simbora Simbora, Simbora Assanhadinha de ladinho, de ladinho, toma toda danadinha Vai ser colocadinha na bebê Assanhadinha de ladinho, de ladinho, toma, toma, safadinha Vai ser colocadinha na novinha, safadinha de ladinho Toma a mordida na bundinha, safadinha O que é que é isso, Tiaguinho, se diz Eu e a voz, hein? O bravo e os flores da bebê Simbora, Ramon, no bicho O que é que é isso, hein? Tô carrado e perfumado E muito louco Botando kit caro hoje Opa, e taxa ruso Mal intencionado No pique cachorrão Beber, se vacilar, toma a mordida Vai ser colocadinha na novinha, assanhadinha De ladinho, de ladinho, toma a mordida Vai ser colocadinha na novinha, assanhadinha De ladinho, de ladinho, toma toda danadinha Vai ser colocadinha na bebê Assanhadinha de ladinho, de ladinho, toma, toma, safadinha Vai ser colocadinha na novinha, safadinha De ladinho, toma a mordida na bundinha, safadinha É o Japãozinho da Cachoeira, o brabo dos padrões Já vi o CD, Black CD, juntei Simbaga da Tensinho, é a da Tensinho É o Japãozinho, é o Japãozinho da Cachoeira É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão A forma fria que você me respondia parecia um sinal Eu vou me dar mal, eu vou me dar mal É que ela tem aquela sentadinha gostosinha diferente Você é diferente, a pedra é diferente De todas as bocas, a sua é outro nível Deitei em outras camas, experiência horrível Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Eu caí, mas se você ligar Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Caí, e se quiser, a Tensinho vai de novo Era Tensinho E a Tensinho da Cachoeira A forma fria que você me respondia parecia um sinal Eu vou me dar mal, eu vou me dar mal É que ela tem aquela sentadinha gostosinha diferente Você é diferente, até das diferentes E de todas as bocas, a sua é outro nível Deitei em outras camas, experiência horrível Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Caí Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Caí Mas se você ligar O Natanzinho picadinho Assina o que era É Quem é o Natanzinho? É o Japãozinho da Cachoeira Meu patrão Japãozinho, o prato dos paredão Ele jamais te amou Ele jamais te amou Deposito da Cachoeira Bolo do maluco Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou E você sofreu Você chorou Ele nem te ligou E você sofreu Você chorou Ele nem te ligou E quantas vezes vi você Na solidão Chorando Sofrendo Era só desilusão Quem ama Protege Faz tudo pelo amor Se o coração está Sofrendo por falta de amor Ele não te quis Não soube ser feliz Quando percebeu Já era Tarde demais É como o piscar quebrado Que não cola jamais Ele tinha o seu amor Não soube dar valor Agora ele chora Por faltar do seu calor Por isso estou aqui Para conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou Não vale mais te amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou E você sofreu Você chorou Ele nem te ligou E você sofreu Você chorou Ele nem te ligou E quantas vezes vi você Na solidão Chorando Sofrendo Era só desilusão Quem ama Protege Faz tudo pelo amor Seu coração está sofrendo Por falta de amor Ele não te quis Não soube ser feliz Quando percebeu Já era Tarde demais É como o piscar quebrado Que não cola jamais Ele tinha o seu amor Não soube dar valor Agora ele chora Por faltar do seu calor Por isso estou aqui Para conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou Esse barulho é meu parceiro No que é do repertório Alô Lucas Essa música é recordista Vamo junto Rabão do beat Onde é que é isso É que é isso Ei, eu aposendo a caixa Ei, eu aposendo a caixa E quem é isso Para então pega ação Tigo no WhatsApp Uma localização A farra maluca Na fazenda do patrão Bucaria tá rolando, rive no meio do mato Elas tão daquele jeito, o desande tá formado Chico no WhatsApp, uma localização E uma farra maluca na fazenda do patrão Bucaria tá rolando, rive no meio do mato Elas tão daquele jeito, o desande tá formado E vai se pá, 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 paridão e desmantreira A novinha vai descendo no balanço da salvia Vai se pá, 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 paridão e desmantreira E vai se pá, 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 paridão e desmantreira A liga tá descendo no balanço da salvia Vai se pá, 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 paridão e desmantreira A morena vai descendo no balanço da salvia Chego no WhatsApp, uma localização Uma farra maluca na fazenda do patrão Bucaria tá rolando, rive no meio do mato Elas tão daquele jeito, o desande tá formado Chico no WhatsApp, uma localização Uma farra maluca na fazenda do patrão Bucaria tá rolando, rive no meio do mato Elas tão daquele jeito, o desande tá formado E vai se pá, 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 paridão e desmantreira E é que é isso E vai se pá, 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 paridão e desmantreira O Zinho do Pizinho, saí da raquinha O carro quebrou, no meio da estrada Cinco nega do meu lado, Eita, colou de rapariga A putaria foi grande no meio da pista Eita, aqui de mantelo, eita pondaria Vamos desce pra empurrar que acabou a gasolina Eita, aqui de mantelo, eita, aí da pondaria Danci pra empurrar que acabou a gasolina Eu vinha do piseiro, caindo da vaga O carro quebrou no meio da estrada Cinco nega do meu lado, eita colu de rapariga A putada e a pangã, no meio da pica Eu vinha do piseiro, saí da vaga O carro quebrou no meio da estrada Cinco nega do meu lado, eita colu de rapariga A putada e a pangã, no meio da pica Eita, que desmantelo, eita pontaria Vamos descer pra empurrar que acabou a gasolina Eita, que desmantelo, eita pontaria O cabaré foi grande, no meio da pica Eita, que desmantelo, eita pontaria Descer pra empurrar que acabou a gasolina Eita, que desmantelo, eita pontaria O cabaré foi grande, no meio da pica Eu já pãozinho da casa Ramonubi Arturzinho e Albus Tamo junto carinho Eita, desmantel Eu já pãozinho Que aí? Ramonubi Hoje é dia de curtição Mais tarde vai rolar Eu tô preparado pro problema Pode trazer o combo Que o ru patrocina Hoje é por minha conta Vamos botar pra gerar É dia de curtição Mais tarde vai rolar Eu tô preparado pro problema Pode trazer o combo Que o ru patrocina Hoje é por minha conta Vamos botar pra gerar Bota cachaça pra novinha Hoje tem desmantelo E geral perde a linha É putaria com a bandida Nós bebe e fica louco Até amanhe seu dia Bota cachaça pra novinha Hoje tem desmantelo E geral perde a linha É putaria com a bandida Nós bebe e fica louco Até amanhe seu dia É o Japãozinho Ramonubi Mais um sucesso do Japão Hoje é dia de curtição Mais tarde vai rolar Eu tô preparado pro problema Pode trazer o combo Que o ru patrocina Hoje é por minha conta Vamos botar pra gerar É dia de curtição Mais tarde vai rolar Eu tô preparado pro problema Pode trazer o combo Que o ru patrocina Hoje é por minha conta Agora vamos botar pra gerar Bota cachaça pra novinha Cujito nem desmantelo E geral perde a linha É putaria com a bandida Nós bebe e fica louco Até amanhe seu dia Bota cachaça pra novinha Cujito nem desmantelo E geral perde a linha É putaria com a bandida Nós bebe e fica louco Até amanhe seu dia Bota cachaça, menino É o Japãozinho da Caxuí Ramonubi Mais um sucesso do Japão Mais um sucesso do Japão Que é isso, hein? Já veio Me seduzindo Rebolando a raba E encolchando no menino Ela me chamou No rala rau Vamos pro seu carro Que eu vou te pegar safada Vai ser dentro do meu carro Com vidro tudo fechado Você remendo alto Me fazendo enlouquecer Eu puxando seu cabelo Dando tapa na sua raba Te chamando de safada Falando você remir Vai ser dentro do meu carro Com vidro tudo fechado Você remendo alto Me fazendo enlouquecer Eu puxando seu cabelo Dando tapa na sua raba Te chamando de safada Fazendo você gemir Conheci uma novinha Na festa de vaquejada Ela é safadinha E muito assanhada Ela já veio Me seduzir Rebolando a raba Encostando no Japãozinho Ela me chamou No rala rau Vamos pro meu carro Que eu vou te pegar safada Vai ser dentro do meu carro Com vidro tudo fechado Você remendo alto Me fazendo enlouquecer Eu puxando seu cabelo Dando tapa na sua raba Te chamando de safada Fazendo você gemir Dentro do meu carro Com vidro tudo fechado Você remendo alto Me fazendo enlouquecer Eu puxando seu cabelo Dando tapa na sua raba Te chamando de safada Fazendo você gemir É o Japãozinho da Cachoeira Paulo Pedrão, Batacado, Paredão Ramão do Beach Rapãozinho da Cachoeira Vamos simbora Graças a Deus Simbora, a gente passa o pé na teia, vamos juntos Três horas da manhã, te liguei embriagado Tu me atendeu, o que tu quer safado? Calma aí amor, não desliga agora Abre o portão, que eu tô aqui fora Tô querendo conversar Conversa que nada, tu tá com saudade do meu chá de raba Só tô querendo conversar Conversa que nada, tu tá com saudade do meu chá de raba Eu só te ligo essa hora, porque tu faz no talento Deixa eu entrar e botar tudo pra dentro Eu só te ligo essa hora, porque tu faz no talento Deixa eu entrar e botar tudo pra dentro Tu não vale nada e eu muito menos Tu não vale nada e eu muito menos Então eu sinto o travo naquele movimento Então eu sinto o travo naquele movimento Simbora José Alô meu bar do Cusco A ilha do Brasil Simbora o meu parceiro Vitor Frasso Tamo junto, meu irmão É o Japãozinho da Cachoeira Três horas da manhã, te liguei embriagado Tu me atendeu, o que tu quer safado? Calma aí amor, não desliga agora Abre o portão e eu tô ao que for Tô querendo conversar Conversa que nada, tu tá com saudade do meu chá de raba Só tô querendo conversar Conversa que nada, tu tá com saudade do meu chá de raba Eu só te ligo essa hora, porque tu faz no talento Deixa eu entrar e botar tudo pra dentro Tu não vale nada e eu muito menos Tu não vale nada e eu muito menos Então eu sinto o travo naquele movimento Então eu sinto o travo naquele movimento O Japãozinho da Cachoeira O bravo dos paridão O bravo do bitch Chegou excitado a balança da raba Toda indecente de pó e na mão Desce o combo de gin Aumenta esse grave, coloca no talo Esse palidão Chegou excitado a balança da raba Toda indecente de pó e na mão Desce o combo de gin Aumenta esse grave, coloca no talo Esse palidão Grave e bateu bunda no chão Não para não Não para não Grave e bateu bunda no chão Vai, vai, não para não, vai, vai, não para não Balança, balança, joga essa rabita furacão Vai, vai, não para não, vai, vai, não para não Balança, balança, joga essa rabita furacão Trave, bateu, monta no chão Não para não, não para não Super Mercado de Anki, canto Trave é maravilha Chama Chegou excitado a balança da rabita, o da indecente de pode na mão, desce o combo de gin Aumenta esse grave, coloca no talo esse paredão Chegou excitado a balança da rabita, o da indecente de pode na mão, desce o combo de gin Aumenta esse grave, coloca no talo esse paredão Grave, bateu, bunda no chão Não para não, não para não Grave, bateu, bunda no chão Vai, vai, não para não, vai, vai, não para não Balança, balança, joga essa rabita furacão Vai, vai, não para não, vai, vai, não para não Balança, balança, joga essa rabita furacão Grave, bateu, bunda no chão Grave, bateu, bunda no chão Não para não, não para não Radição Eu já pusei da caxueira Rambora do pijinho Curegui tá ficando de novo O novinha safadinha, hoje é dia de bebê Fica alteradinha, bota fogo no rolê Dá aula de sentada na frente do paredão Pisa no seu ex, deixa o bataradão Novinha safadinha, hoje é dia de bebê Fica alteradinha, bota fogo no rolê Dá aula de sentada na frente do paredão Pisa no seu ex, deixa o bataradão Desce igual o perigão Desce novinha igual o perigão O novinha safadinha, hoje é dia de bebê Fica alteradinha, bota fogo no rolê Dá aula de sentada na frente do paredão Pisa no seu ex, deixa o bataradão Novinha safadinha, hoje é dia de bebê Fica alteradinha, bota fogo no rolê Dá aula de sentada na frente do paredão Pisa no seu ex, deixa o bataradão Novinha safadinha, hoje é dia de bebê Desce igual o perigão Novinha safadinha, hoje é dia de bebê Novinha safadinha, hoje é dia de bebê Desce igual o perigão É o Japãozinho da Cachoeira pro padrão Estourou, bebê Dragão do Viu É o Japãozinho da Cachoeira pro padrão É o Japãozinho da Cachoeira pro padrão É o Japãozinho da Cachoeira pro padrão Eu arrumei a cama Já fiz a minha parte Tô te esperando no cantinho do abato Eu sei que tô Vai pra revoada e vai beber Vai ficar tarada pra me ver E vai mandar mensagem Tô chegando aí pra gente fazer sacanagem Ela me pede Bota a compressão E eu te dou pra uma gostosa lavada no meu colchão Ela me pede E bota a compressão E eu te dou pra uma gostosa lavada no meu colchão E vai se Plá, 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 plá Que bom Ela gosta de escutar o barulhinho do rumbo Eu disse Plá, 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 plum Ela gosta de escutar o barulhinho do rumbo Eu já mozinho da Cachoeira Ela gosta de escutar A Lampadinha no rumbo Eu disse Eu Rearrumei a cama Já fiz a minha parte Tô te esperando no cantinho do abato Eu sei que tô Vai pra revoada e vai beber Vai ficar tarada pra me ver E manda mensagem Tô chegando aí pra gente fazer sacanagem Ela me pede Bota a compressão E eu te dou pra uma gostosa lavada no meu colchão Ela me pede E bota a compressão E eu te dou pra uma gostosa lavada no meu colchão E vai se Plá, 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 plum Ela gosta de escutar o barulhinho do rumbo Eu disse Toma, 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 toma no bumbum Ela gosta de escutar o barulhinho do rumbo Eu e a voz da Cachoeira Ramão no beat, hein Repertório no... Eu e a voz da Cachoeira Nigo já, nigo já Vou logo avisando, não vai se emocionando que eu sou da puta rir É muita loucura quando ela me procura, querendo os radios Sobre o sordo mesmo, soporra louca mesmo Uma de cada vez Aonde senta uma, senta duas, senta três Faz a filinha E vem uma de cada vez Aonde senta uma, senta duas, senta três E a voz da Cachoeira, meu patrão Nigo já, tô na tua paletra Nigo já E o javãozinho Vou logo avisando, não vai se emocionando que eu sou da puta rir É muita loucura quando ela me procura, querendo os radios Sobre o sordo mesmo, soporra louca mesmo Treinado na cachorrada, no bode do desmantelho Sobre o sordo mesmo, soporra louca mesmo E se quiser um romance, no Netflix tá cheio É só senta, sentadão, no cor lindos vagabundo Se organiza direito, tem vato pra todo mundo É só senta, sentadão, no cor lindos vagabundo Se organiza direito, tem vato pra todo mundo Faz a filinha E vem uma de cada vez Aonde senta uma, senta duas, senta três Faz a filinha E vem uma de cada vez Aonde senta uma, senta duas, senta três É o javãozinho da cachoeira, o braço dos vagabundo Se manda o levo de aqui É o partido que matou Estourou, meu Pra cima Amor, Amor, Amor Solta o solinho da mandraga Chama Ela é madraca Toda marretinha, princesinha da quebrada Onde ela chega, ela casa com a mulherada Eu tô gramado, ela é diferenciada Ela é madraca Toda marretinha, princesinha da quebrada Onde ela chega, ela casa com a mulherada Eu tô gramado, ela é diferenciada Ela é brava, é danada, é safada Eu tô gramado, é na sentada, é da mandraca Tô viciada, é na sentada, é da mandraca Eu disse ela é brava, é danada, é safada Eu tô gramado, é na sentada, é da mandraca Tô viciada, é na sentada, é da mandraca Ela topa qualquer parada Ela é madraca Toda marretinha, princesinha da quebrada Onde ela chega, ela casa com a mulherada Eu tô gramado, ela é diferenciada Ela é madraca Toda marretinha, princesinha da quebrada Onde ela chega, ela casa com a mulherada Eu tô gramado, ela é diferenciada Ela é brava, é danada, é safada Eu tô gramado, é na sentada, é da mandraca Tô viciada, é na sentada, é da mandraca Eu disse ela é brava, é danada, é safada Eu tô gramado, é na sentada, é da mandraca Tô viciada, é na sentada, é da mandraca Ela topa qualquer parada É que é isso Eu e a pãozinho da caixa Eu e a pãozinho da caixa Tudo recém largado sai pra viver Pra tentar superar, tentar te esquecer É só olhar o bico que eu vou lixar Com saudade daquela dana Aonde ela tá ninguém vê, ninguém sabe Mas já sei quem vai falar a verdade E aí, Siri, o que ela tá fazendo? Uma hora a pessoa tá sentando e te esquecendo Uma hora a pessoa tá sentando e te esquecendo Uma hora a pessoa tá sentando e te esquecendo E aí, Siri, o que eu faço agora? Se tiver em pé, sinta e chora Se tiver em pé, sinta e chora Se tiver em pé, sinta e chora Vamos levar a dê Ramona o beat, hein E aí, é o rapazinho da cachoeira, meu patrão E todo o resto é largado Sai pra beber Pra tentar superar, tentar te esquecer É só olhar o bico que eu vou lixar Com saudade daquela dana Aonde ela tá ninguém vê, ninguém sabe Mas já sei quem vai falar a verdade E aí, Siri, o que ela tá fazendo? Uma hora a pessoa tá sentando e te esquecendo Uma hora a pessoa tá sentando e te esquecendo Uma hora a pessoa tá sentando e te esquecendo E aí, Siri, o que é que eu faço agora? Se tiver em pé, sinta e chora Se tiver em pé, sinta e chora Se tiver em pé, sinta e chora Macaxá Lembra dessa mulher ali Ô mulher badia Me ajuda em Siri Canta com o Japãozinho do paredão aqui Vou me envolvendo com teu espelho E os lábios são tão belos Não quero apenas sexo Sexo é muito bom Mas não é tudo, meu amor Te encher de amor Essa noite é o que eu quero Quero te tocar E te jalar da sua boca Por te deixar louco Essa noite é o que eu quero Penso, por favor Não maltrate o Japãozinho O mulher roleira Chega, vem pra cá Que o rubo tá cabelo na cega Vai, vai, vai O mulher roleira Chega, vem pra cá Que o rubo tá no seu fogão O mulher roleira Vamos dar um rolê No celtinho do Japão Vai, vai, vai É da pegada do Japão O bravo está noidão Você é carinho de rica Chama, papai Linda, meu amor perfeito Cheguei para revê-la Doida, quero um beijo Sexo, quero, eu Quero falar de corações E tem mais amores Essa noite só te quero Quero te tocar E brisar lá Por tua boca E vestir a roupa Entrar no clima Pouco a pouco Sexo, quero, eu Você é meu amor perfeito Oh, mulher roleira Chega, vem pra cá Que eu vou botar cabelo nas quengas Oh, mulher roleira Chega, vem pra cá Que eu vou botar cabelo nas quengas Agora desce em chão Tchau, 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 tchau Agora desce em chão Tchau, 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 tchau Daquele jeito Japãozinho da caixa O vira do padrão Japãozinho pra tocar do paredão O nome dele é Ramonubit Estorou o pompom Ela é safada pra caralho Ela é safada pra caralho Ela é safada pra caralho Chego a sexta-feira E eu tô sozinho em casa Não tinha o que fazer Liguei pra novinha safada Passei uma proposta de cara Ela aceitou Hoje a noite é de prazer É só botada sem amor Ela é safada pra caralho Safada pra caralho E eu tô tapa no rabão E a danada pede mais Ela é safada pra caralho Safada pra caralho E eu tô tapa no rabão Ela geme pedindo mais Ela é safada pra caralho Safada pra caralho E eu tô tapa no rabão E ela geme pé demais Ela é safada pra caralho Safada pra caralho Falei no ouvidinho Japãozinho pedindo Ei porra Chego a sexta-feira E eu tô sozinho em casa, não tinha o que fazer Liguei pra novinha safada, passei uma proposta de cara Ela aceitou, hoje a noite é de prazer, é só botada sem amor Ela é safada pra caralho, safada pra caralho E o do tapa no rabão, e a danada perde mais Ela é safada pra caralho, safada pra caralho E o do tapa no rabão, ela geme pedindo mais Ela é safada pra caralho, safada pra caralho E o do tapa no rabão, e a danada perde mais Ela é safada pra caralho, safada pra caralho E o do tapa no rabão, e a danada perde mais É, pra mim, que é safada É o jirapãozinho A bala da cabão Esse bala é meu bolão da fã Que é isso? R-R-R-R-R-R-R-Ramão do beate R-R-R-R-R-R-Ramão do beate R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R Cachurrada, farra e paredão Já desliguei o meu coração O Janude se resume sentadão Eu botando nela, botando com pressão Cachurrada, farra e paredão Já desliguei o meu coração O Janude se resume sentadão Eu botando nela, botando com pressão A nave do japa que vai balançar Eu botando nela, botando sem parar É só a Xanachá, a Xanachá Eu e a cozinha da cachoeira pra botando pra gerar É só a Xanachá, a Xanachá Eu e a cozinha da cachoeira pra botar pra gerar É só a Xanachá, a Xanachá Eu e a cozinha da cachoeira pra botar pra gerar Cachurrada, farra e paredão Já desliguei o meu coração O Janute se resume sentadão Eu botando nela, botando compressão Olha a vida do japa, que vai balançar Eu botando nela, botando sem parar É só, ai xanaxá, ai xanaxá É o jacuzinho da cachoeira, tá botando pra gerar É só, ai xanaxá, ai xanaxá É o jacuzinho da cachoeira, quem botar é pra gerar É o jacuzinho da cachoeira, tá botando pra gerar Que que é isso, hein, rabo do brilho Ei, rapazinho, o rabo dos paredes da menina Ele é foda, que que é isso Eu disse ela é foda, é sensacional Ela faz coisas absurdo Me deixar maluco, passando mal, o quê? Eu disse ela é foda, é sensacional Ela faz coisas absurdo Me deixar maluco, passando mal, por quê? É que ela tem uma sentada diferente O jacuzinho envolvendo que vai te fazer virar Ela é maluca, gosta de tapar na bunda Com ela rua loucura, ela só quer transar É que ela tem uma sentada diferente O jacuzinho envolvendo que vai te fazer virar Ela é maluca, gosta de tapar na bunda Com ela rua loucura, ela só quer transar Tu disse ela é foda, é sensacional Ela faz coisas absurdo Me deixar maluco, passando mal, por quê? Tu disse ela é foda, é sensacional Ela faz coisas absurdo Me deixar maluco, passando mal, por quê? É que ela tem uma sentada diferente O jacuzinho envolvendo que vai te fazer virar Ela é maluca, gosta de tapar na bunda Com ela rua loucura, ela só quer transar É que ela tem uma sentada diferente O jacuzinho envolvendo que vai te fazer virar Ela é maluca, gosta de tapar na bunda Com ela rua loucura, ela só quer transar Com ela rua loucura, ela só quer transar Ela é maluca, gosta de tapar na bunda Com ela rua loucura, ela só quer transar A novinha fica maluca, ela já quer transar Ela gosta de dançar, balançando a bunda Com ela rua loucura, com a novinha fica maluca Ela gosta de mexer, balançando a bunda O piszeiro começou e a novinha fica o louca Chegou no meu ouvido, pediu pra beijar na bunda O friseiro começou e a lourinha vem com o luca Chegou no meu ouvido, pediu pra beijar na boca E vi ela por casa até amanhã, sem o dia Eu botava, ela remia, tome, tome, putaria E vi ela por casa até amanhã, sem o dia Eu botava, ela remia, bota a porta, a novinha Rucurru, cuá, 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 novinha, fica maluca Gosta de dançar, mexendo a bunda Rucurru, cuá, 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 novinha, fica maluca Ela gosta de mexer, balançando a boca Rucurru, cuá, 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 novinha, fica maluca Ela gosta de dançar, balançando a bunda Rucurru, cuá, 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 novinha, fica maluca Ela gosta de mexer, balançando a bunda O friseiro começou e a lourinha vem com o luca Chegou no meu ouvido, pediu pra beijar na boca O friseiro começou e a lourinha fica louca Chegou no meu ouvido, pediu pra beijar na boca Ela envia ela por casa até a mãe, sem o dia Eu botava, ela remia, toma, toma, botaria Eu envia ela por casa até a mãe, sem o dia Eu botava, ela remia, toma, toma, vai Rucurru, cuá, 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 novinha, fica maluca Ela gosta de mexer, balançando a bunda Rucurru, cuá, 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 bichinha, fica maluca Ela gosta de dança, ó Rucurru, cuá, 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 cuá Aquele jeito É o reatãozinho da caixinha do patrão Ela chegou toda bonitinha Balaçando a bunda com a saia bem curtinha Ela chegou toda sonhadinha Balaçando a raba com a saia bem curtinha E eu de longe a vestir essa dana Vou tomar coragem pra levar ela pra casa E eu de longe a vestir essa dana Vou tomar coragem pra chamar ela pra cá Tapão na roupa, tapa na bonitinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Tapão na roupa, tapa na bonitinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Tapão na roupa, tapa na bonitinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Tapão na roupa, tapa na bonitinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Ô saia gostosinha Eu não se chamo, mas não piso Rá moro de Ela chegou toda bonitinha Balançando a raba com a saia bem curtinha Ela chegou toda sonhadinha Balançando a raba com a saia bem curtinha E eu de longe avisti essa dona Eu vou tomar coragem pra chamar ela pra casa E eu de longe avisti essa dona Vou chamar, eu vou chamar Tapão na raba, tapa na bonitinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Tapão na raba, balança a bonitinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Tapão na raba, tapa na bonitinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Tapão na raba, tapa na bonitinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Eu ri a bonzinha, cachê O Rabo de Svarená O nome dele é Ramon do Bic Iê, 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 iê Apetição do Varená Show E a voz da Zarrá E aí, Ramon do Bic E aí, bebê, como é que vai ser? Tu tá querendo um love, eu tô querendo se envolver E aí, bebê, como é que vai ser? Tu tá querendo um love, eu tô querendo se envolver Não prometo amor, porque eu sou safado Fã da putaria, coração gelado Não prometo amor, porque eu sou safado Fã da putaria, hein? Cheiroso trajado, cheio dos esquemas Fogo JPZ, sobrenome e problema Eu sei que você gosta, isso não é defeito A culpa não é minha, tem nascido desse jeito Cheiroso trajado, cheio dos esquemas Fogo JPZ, sobrenome e problema Sei que você gosta, isso não é defeito A culpa não é minha, tem nascido desse jeito Não prometo amor, porque eu sou safado Fã da putaria Fã da putaria, coração gelado Fã da putaria, coração gelado Não prometo amor, porque eu sou safado Fã da putaria Cheiroso trajado, cheio dos esquemas Fogo JPZ, sobrenome e problema A culpa não é minha, tem nascido desse jeito Fã da putaria, coração gelado Essa vai pra morana mais gostosa do Brasil O morena deixa de ser maluco E se teu rebolado tá me levando à loucura O moreninha deixa de ser maluca E se teu rebolado tá me levando à loucura Esse jeito safado me deixou apaixonado Lembrei do TBT que não pode ser postado Esse jeito safado me deixou apaixonado Lembrei do TBT que não pode ser postado Dentro do quarto dando tapa no teu rabo Puxando seu cabelo e o pai dando aquele trago Dentro do quarto dando tapa no teu rabo Puxando teu cabelo e o pai dando aquele trago O morena deixa de ser maluco E se teu rebolado tá me levando à loucura O moreninha deixa de ser maluca E se teu rebolado tá me levando à loucura Esse jeito safado me deixou apaixonado Lembrei do TBT que não pode ser postado Esse jeito safado me deixou apaixonado Lembrei do TBT que não pode ser postado Dentro do quarto dando tapa no teu rabo Puxando seu cabelo e o pai dando aquele trago Dentro do quarto dando tapa no teu rabo Puxando seu cabelo e o pai dando aquele trago Dentro do quarto dando tapa no seu rabo Puxando seu cabelo e tu me chama de safado Dentro do quarto dando tapa no teu rabo Eu puxo seu cabelo e tu me chama de safado Eu e a pãozinha Essa vai pras morenas mais gostosas do Brasil Eu e a pãozinha da Cachoeira Minha galega vai me matar Alô meu bato cuscuz E piacuri E a pãozinha da Cachoeira Tô me sentindo carente Por nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto botando terror Saudade da quicada malvada Tá assentada malvada gostosa e animando Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai, vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No vidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa olhada perigosa Tua remida é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No vidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa olhada perigosa A tua remédia é bom, irmão Chama, que é isso? É o japonzinho da caixa, ei E ele, Ramon no beat, ei Felipe Amorim Tamo junto, ei Música e show, corte e vídeo, tamo junto Tô me sentindo carente Pois nunca mais tu ligou Bateu só na linda gente No quarto, bota no terror Saudade da quica, da malrada Da cena, da malrada Gostosa em animar Saudade da tua voz Aliente falando Vindo é certo, bota vai Bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você seta Com essa cara de marreta Você é burra, irmão Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com uma olhada perigosa Eita, bicha, bota, moleque Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta No vidinho você faz Japãozinho, papai Eu gosto quando você joga Com essa olhada perigosa Cê gosta as animais Chama, bebê É o japonzinho Ramando 20, hein E ele Pediria por E tamo junto E aqui, ai Ré, Sambapa Oi E o Rio é dia de farra Dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje tem bagaceira Vai ter curtição, várias novinhas jogando no Japão Com o golpe pra cima e o rodão E o Rio é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje tem bagaceira Vai ter curtição, várias novinhas jogando no Japão Com o golpe pra cima rebolando o palinão Everybody join, everybody have a real blood Everybody join, everybody have a real blood O Rio vai ser o Rio, o Rio vai ser o Rio Everybody join, everybody have a real blood E eu vou pegar todas as, vou pegar todas as Everybody join, everybody have a real blood Japãozinho da cachoeira Chama no piseira É pra bater no palinão, papai E o Rio é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje tem bagaceira Vai ter curtição, várias novinhas jogando no Japão Com o golpe pra cima e o rodão E o Rio é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje tem bagaceira Vai ter curtição, várias novinhas jogando no Japão Com o golpe pra cima e o rodão E o rodão no chão Everybody join, everybody have a real blood O Rio vai ser o Gera, o Rio vai ser o Gera Everybody join, everybody have a real blood Everybody join, everybody have a real denk Black Samy Essa vai tocar no par aí não Da Graxa Simbora Rinaldo Son Celtinha Cabelo Ué Eu e o rapazinho da KG Balança, 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 balança de pô 말 quotes Música palate Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera de cair na bemedeira Hoje é dia de comer Água, balança, raba Dia de fazer besteira Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera E cair na bebedeira Hoje é dia de comer água, de balançar a rabadinha, de fazer mexer Chama todos com datinho pra fazer a putaria Hoje é rap, é piseiro, dia de fazer orgia Dia de virar lido, beijar e fazer amor Abruçando o paredão na putaria, comecei Correia do paredão na putaria,, você mudou a larga Correia do paredão na putaria Correia do paredão na putaria, você mudou a larga Oi, é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Oi, é dia de comer água De balançar a rabadinha De fazer besteira, chama Oi, é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Oi, é dia de comer água De balançar a rabadinha De fazer besteira, chama Eu já chamei os contatinhos pra fazer a putaria Hoje é rave, é piseiro Dia de fazer ogia Dia de viralito, veja aí fazer amor Abração do paredão que a putaria começou Oi, é dia de bagaceira De balançar a rabadinha De fazer besteira, chama Oi, é dia de bagaceira De balançar a rabadinha De balançar a rabadinha De balançar a rabadinha De balançar a rabadinha Oi, é dia de bagaceira De balançar a rabadinha Eu levei uma novinha pra conhecer meu barra A cama é velhinha, mas nela eu faço estrago Eu levei uma novinha pra conhecer meu barra A cama é velhinha, mas nela eu faço estrago Falei no vidro dela novinha e me baixinho Mande o travesseiro pra não acordar o vizinho Falei no vidro dela novinha e me baixinho Mande o travesseiro pra não acordar o vizinho Eu vou sentar devagar, você vai se apaixonar Quando a brada aqui descer, até sua cama vai gemer Eu disse eque, 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 eque É o barulho da minha cama quando eu pego a piriguete Eque, 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 eque O barraco tá acordando e ela vê Eque, 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 eque É o barulho da minha cama quando eu pego a piriguete Eque, 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 eque É o barulho da minha cama quando eu pego a piriguete Eu levei uma novinha pra conhecer meu barraco A cama é bem velhinha, mas dela é pra destrago Eu levei uma novinha pra conhecer meu barraco A cama é bem velhinha, mas dela é pra destrago Falei no vidro dela novinha e me baixinho Mande o travesseiro pra não acordar o vizinho Falei no vidro dela novinha e me baixinho Mande o travesseiro pra não acordar o vizinho Eu vou sentar devagar, você vai se apaixonar Enquanto a prata aqui descer Até sua cama vai gemer Eu disse nhenk, 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 nhenk Que é o barulho da minha cama Quando eu pego a piriguete Nhenk, 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 nhenk Com o barraco que acordando Nela pede do repé Nhenk, 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 nhenk Que é o barulho da minha cama Quando eu pego a piriguete Nhenk, 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 nhenk E ela pede do repé Vai bebê, você tá na pegada do rio Pra os paredes, em nome do sol, pros correto Essa música, ropa do bom O que é? Que é de jeito, eu já vou Eu quero ver tu balançar, eu quero ver tu swingar A nova dança da galera, todo mundo vai dançar Eu quero ver tu balançar, quero ver tu swingar A nova dança da galera, todo mundo vai dançar Olha que a macharada quer, a mulherada adora Eu quero ver tu balançar na dança do bota-bota Olha que a macharada quer, a mulherada adora Eu quero ver tu balançar na dança do bota-bota-bota-bota Rei na dança do bota-bota, DJ Macile Buscar resgato é o passado Doçada do Bado Federal, Bado Paridão Eu quero rir do balançar, quero rir do swing A nova dança é da galera, todo mundo vai dançar Eu quero rir do balançar, quero rir do swing A nova dança é da galera, todo mundo vai dançar Olha que a macharada quer, a mulherada Eu quero rir do balançar, na dança do bota-bota Olha que a macharada quer, a mulherada adora Eu quero rir do balançar, na dança do bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota- Pra bater no paredão, menino Alô, meu parceiro, Rafael Montes Tamo junto, Rafael Montes Meu parceiro, Vidal Veículos Tamo junto Meu rapãozinho da Cachoeira O nome dele é Rafa, meu bicho Quem é que é esse? Meu nome de sua música Minha cozinha Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Linda, gostosinha, rebolando sem parar Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Linda, bonitinha, rebolando sem parar E eu de longe olhando o jeito dela Será que eu tenho chance pra dançar com ela? E a timidez não deixa eu encostar Eu vou chamar a galeguinha pra dançar Chama a patricinha pra dançar Junto com o Japão vou rebolar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Chama a patricinha pra dançar Chama, chama Junto com o Japão vamos dançar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Se ela der um fora em você Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Admirando seu jeito de dançar Linda, bonitinha, rebolando sem parar E eu de longe olhando o jeito dela Será que eu tenho chance pra dançar com ela? A timidez não deixa eu encostar Eu vou chamar a patricinha pra dançar Chama a galeguinha pra dançar Junto com o Japão vai rebolar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Chama a moreninha pra dançar Chama, chama Junto com o Japão vamos dançar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você É o Japãozinho que vai merecer É o Ravozinho, beijo Que que é isso? Se bora que o parceiro Rafa importa É pra bater, não tá verdade E quando eu toco esse swing É pra ninguém ficar parado Quero ver você aprender esse novo swingado E quando eu toco esse swing É pra ninguém ficar parado Quero ver tu aprender esse novo swingado É na pegada do Japão O bravo dos paredão E balança a galera E sacode a multidão É na pegada do Japão O bravo dos paredão E sacode a galera E balança a multidão Quero ver você ter que ir de você Vamos fazer bebê ou você ter que ir de você Quer bebê Vamos fazer bebê agora Quer bebê Vamos fazer bebê agora No braço dessa galera E a mãozinha Não tem hora e quer bebê Vamos fazer bebê agora Agora quer beber, vamos fazer beber, agora quer beber, vamos fazer beber agora Abra a mala e salta o som, menino Eu disse ela me pede, me pedindo pra votar Na minha burruca ela não pode mais entrar Eu disse ela que quer, me pedindo pra votar Na minha burruca ela não pode mais entrar Eu vou sair de carro novo acompanhado de gatinha Vou passar na casa dela e dar uma pescadinha Eu vou sair no meu certinho acompanhado de gatinha Passar na casa dela e dar uma Quer beber, vamos fazer beber agora Quer beber, vamos fazer beber agora E quer beber, vamos fazer beber agora No braço dessa lourinha e a mozinha também Quer beber, vamos fazer beber agora E quer beber, vamos fazer beber agora Quer beber, vamos fazer beber agora No braço de uma morena pra fazer Quer beber, vamos fazer beber agora Eu já falo assim, menino Eu não sei, menino Eu já falo assim, menino Eu já falo assim, menino Eu já falo assim, menino Essa vai tocar em tudo que é falha E dona minha paraísia No meu Brasil Seu 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 E sem querer, eu comecei a me apaixonar Por você, agora está sem jeito, não posso Mas volta lá, que esse amor, que invadi meu coração Por favor, eu tô daquele jeito, queimando feito o cão Mas isso passa, é passageiro Se fosse amor, tenho certeza, saberia o que fazer Eu não me entrego tão facilmente Qualquer garota sabe muito bem o que eu quero dizer Calma meu amor, prometo que você não vai se arrepender Eu vou te dar o que quiser Porque se tem que desse nosso amor combina Mas é gostoso te amar Eu quero beijo, eu quero cheiro, eu quero tudo Eu quero essa menina Eu vou te dar Eu vou te dar o que quiser Porque se tem que desse nosso amor combina Mas é gostoso te amar Eu quero beijo, eu quero cheiro, eu quero tudo Eu quero essa novinha E o Japãozinho vai buscar Sem querer, eu comecei a me apaixonar Por você, agora está sem jeito, não posso mais controlar Esse amor, que invadiu meu coração Por favor, eu tô daquele jeito, queimando o peito no cão Mas isso passa, é passageiro Se fosse amor, tenho certeza, saberia o que fazer Eu não me entrego tão facilmente Qualquer garota sabe muito bem o que eu quero dizer Mas isso passa, é passageiro Se fosse amor, tenho certeza, saberia o que fazer Eu não me entrego tão facilmente Qualquer garota sabe muito bem o que eu quero dizer Calma, meu amor, prometo que você não vai se arrepender Eu vou te dar o que quiser Porque esse tigre desse nosso amor combina Mas é gostoso te amar Eu quero beijo, eu quero cheiro Eu quero tudo, eu quero essa menina Eu vou te dar o que quiser Porque esse tigre desse nosso amor combina Mas é gostoso te amar Eu quero beijo, eu quero cheiro Eu quero, eu quero essa novinha E o Japãozinho vai buscar Cebola Teve a pauzinho da cachorra Seca, ainda entra, ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito de pumas ao vento E não é coisa de momento Raiva passageira, boniá que daí passa Feito brincadeira, o amor deixa marcar E não dá pra pagar Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega do fogo E sem saber direito a honra, nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra lhe dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certo, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certo, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Sei que ainda entra, ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito de pumas ao vento E não é coisa de momento Raiva passageira, boniá que daí passa Feito brincadeira, o amor deixa marcar E não dá pra pagar Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega do fogo E sem saber direito a honra, nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra lhe dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certo, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certo, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Ela já postou no status Que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas Saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, jogando, jogando rapidão Ela já postou no status Que hoje não fica em casa Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, 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 jogando rapidão Ela já postou no status Que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas Saiu de quebrada Saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, jogando, jogando rapidão Jogando, 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 jogando rapidão Joga, 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 jogando rapidão Joga, 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 jogando o rabitão